E o dia começou assim na nossa região, chuva e mais chuva. Em Pontaporã segue chovendo bastante. Essas imagens foram feitas hoje cedo pelo Matinho Andrada e Mauro Almeida. Dá só uma olhada e por lá choveu bastante, cerca de 50 milímetros. Já já o Matinho traz mais informações sobre essa virada no tempo lá em Pontaporã. Olha só, até o poeiro transbordou tanta chuva. Já que em Dourado, as quedas de árvores foram registradas pela defesa civil. Duas ocorrências foram registradas. Daqui a pouco a gente vai me trair mais detalhes sobre isso. E o que fazer caso você se depare com árvores caídas. Olá, bom dia região. Vinta-feira, dia 14 de outubro. Ainda hoje você vai ver que na fronteira do Brasil com o Paraguai, está tendo uma operação das forças de segurança em conjunto. Fica de hoje. Tem também uma reportagem sobre acessibilidade. Acompanhamos os desafios e os avanços. Será que já tem alguma solução para o problema da acessibilidade aqui na cidade? Isso e muito mais agora no Bom Dia Região. Transcrição e Legendas Pedro Negri.